O que é o Alemão? Vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem Deus! DJ! Vamos lá! Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com o Alemão vamos se divertir É, porque no Dendê vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente escotando camurão Tem mais dois na reta guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De I na Indra até que pistou o meu de enxerfe Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de M-16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Na entrada da favela já tem ponto 50 E se tu toma um pá, será que você grita? Beija de ponto 50 ou então de ponto 30 Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, todo tiro de fazão Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e faz voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapatapapapapo Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de Uru na frente esgotando o camburão Vem mais dois na reta guarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando um tiro pro alto só pra fazer teste Vim e na Indra até que vim tô usou de enxeste A vizinha sabe essa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um par, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revope, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.